Vote nos deputados federais do PSDC. Quero um São Paulo novo, confio na força do povo. Geraldo Guedes, 2788. Sirva a população há 18 anos, vamos abaixar a criminalidade definitivamente no Brasil. Roberto Galo, 2752, defendendo a pequena e média empresa. Pela elaboração do Estatuto do Deficiente Físico na Câmara Federal, Jacó Manes, 2710.